Oi gente, tudo bem? Vamos para mais uma receitinha, então vamos lá. Bom gente, eu tenho um ovo aí, eu vou colocar aqui duas colheres de sopa de açúcar. Vou colocar aqui um terço de xícara de óleo. Uma caixinha de creme de leite, uma xícara de fubá. Meia xícara de tapioca pronta. Vocês encontram no supermercado, tá gente? Uma colher de sopa de fermento em pó. Vou colocar um pouquinho de pastas, tá gente? Mas vai a gosto, só se quiser. Aqui eu tenho a forminha, já untei com margarina, agora vou colocar a massa, olha como essa massa saiu lindona. Pronto, agora vou deixar aqui de 20, 25 minutinhos. Daqui a pouco eu volto, vou tampar, tá? Pronto, gente, ó. Quando tiver assim, ó, já está na hora de virar, ó. Pronto, gente, agora eu vou cortar aqui pra vocês verem como é que ficou. Pronto, gente, já cortei aqui. Tá um pouquinho quente, mas dá pra pegar. Olha como ficou. Aqui a azulvinha. Olha. Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve. Um beijo. Um abraço pra todo mundo com Deus. Até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau.